Música E aí estou eu, o tetraplégico mais sexy do Brasil É nada Pra avisar vocês que hoje tem vídeo E como vocês pediram muito A gente vai parar com aqueles Ui, que eu mesmo já aguentava mais Eu pedi no primeiro vídeo, só que o editor colocou em todos E aí acabou ficando chato, repetitivo Tiramos E tem uns babaca falando que eu vou acabar com o rolê Porque eu estou gravando Não vai tomar no cu de presente pra você Eu estou lá gravando o rolê, não estou fazendo Absolutamente nada de errado Estamos gravando os carros que estão passando Não tem nada de absurdo rolando Então, haterzinho, fica pra próxima, irmão Vocês estão vendo, tanto que eu Tá lendo tanto o hater, quanto vocês pedindo Pra parar com esse ui, que eu tô lendo todos os comentários Então, vai lá embaixo, comenta Tamo junto, hein, rapaziada Pute que hoje tem muito acelero bom Muito carro raro, e é nóis Deixa aquele likezinho de teto, valeu Mas é, já vai começar o vídeo Só esqueci de avisar Esse jeto aqui que a gente tá andando Tá sendo sorteado Primeiro link na descrição 3 mil seguidores a gente vai conseguir sortear Faltam só 3 mil Então, vai lá, você que tá assistindo É só você participar, comentar E você já tá concorrendo ganhar um carro de 35 mil De graça Bora pro vídeo E aí 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 É muito foda, cara É muito foda, cara E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 E agora vocês acabaram de ver uma versão de cara que tá com carro emprestado, porque é rondeiro, não passou cortando de giro e não passou dando no ran-tan-tan na troca de marcha, então a gente sabe que tá com carro emprestado. Tchau, tchau. 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 Olha a foto. Olha o grau. Olha o guapo. Nossa, velho. Olha o moleque, como você está na trope de ali. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL